Você é muito à toa Você não que o que? Não que vida boa Eu dei-me tudo a ti E você não quis nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Caí, que que é minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Sai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Mulher descontada Tu não estás com nada Vê se me deixe em paz Você é muito o que? É muito à toa Você não que vida boa Eu dei-me tudo a ti E você não quis nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Caí, que que é minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Chega de papo Tu não me deixe em paz Tu não me faz com nada Vê se me deixe em paz Eu não vou mais te ajudar Eu não vou mais te ajudar